Começou hoje a operação padroeira da Polícia Rodoviária por conta do feriado de amanhã. O policiamento está reforçado. Priscila Andrade. O objetivo é reforçar a fiscalização nas estradas das regiões Oeste e Noroeste Paulista durante o feriado de Nossa Senhora Aparecida. A operação se estende até o fim de domingo e a Polícia Rodoviária já reforçou o efetivo para combater embriaguez ao volante, excesso de velocidade, utilizando radares portáteis e fiscalizar ultrapassagens proibidas. Transportes de crianças e também abordagens a motociclistas fazem parte da operação. Priscila Andrade para o SBT Interior.